No amanhecer do dia, vibro com seu brilho. À noite, as suas luzes me encantam. Penedo, sou testemunha da sua bela história. 385 anos, que orgulho! Um passado glorioso e um futuro promissor. Um presente de grandes transformações. Terra de gente forte e trabalhadora. Um povo que olha para a frente, mas não esquece de onde veio. Que valoriza suas raízes. Você já enfrentou muitos desafios e soube vencer todos eles. Não será diferente dessa vez. O seu caminho é de crescimento, com respeito e dignidade. Valores que você conhece muito bem. Penedo, quero sempre o seu melhor. É um prazer viver perto de você.